Fala galera do Júnior Manela, eu sou a Manu, eu sou o Cauã, eu sou a Duda e hoje estamos a mais três aqui porque o Júnior tá trabalhando novamente, sei lá quem tá fazendo, eu acho que tá trabalhando, treinando. Gente, a gente veio fazer uma coisa diferente aqui pra vocês, faz muito tempo que eu não faço isso aqui, que é pipipi, eu estou com medo. Ah, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho que não custa nada, que você vai receber todos os vídeos. Compartilha o vídeo, que também não custa nada, né gente? Me segue no Instagram, porque se você mandou aqui, quem me segue no Instagram, mandou o nome das pessoas, porque eu postei stories e daí o povo que tá mandando, não é a gente que escolheu, são as pessoas que mandaram. E apareceu eu no vídeo, então se você quer ver o Manu dormindo, me segue no meu que eu vou postar daqui a pouco, quando acabar isso aqui. Vou postar o vídeo dele dormindo também, galera, então vai seguir o meu também. Foto minha dormindo, já tem um monte na internet, eu nem ligo mais. Eu não postei coisa sua. Apareceu meu? Não apareceu. Não me lembrei minha imagem. Olha aqui. Oh, 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 oh. Algueu? Tava berrando, eu tava gritando, tava berrando. Não, você também berra, não fala nada. Não, eu não aguento mais. Alguém me tirou daqui, por favor. Ela bela. Eu já passei pra hoje a noite já, tenho que ir embora urgente, porque meu orelho não aguenta mais. JP Motta, Thiago Maia e Peixinho. Pega o JP, penso o Titi e faço o... Por você? Por amor de Deus. Pega todo, o que tu falou. Eu penso no peixinho e passo o titi Mel Maia Pega o caso Mel Maia, Letícia, Ruzi e Viana Viana? Não, eu quero uma melhor Isabela é feliz Nossa, polêmica Mel Maia, Isabela A Mel Maia está acima de qualquer ser humano na Terra A Mel Maia e o Neymar Dá um empate quase Não, o Neymar não está bem, mas chega perto Então eu pego a Mel Maia, fez Isabela e eu passo o que? Que? Letícia? Eu passo a Letícia assim Irmão, está brincando, né? O que? Está de sacanagem Você vai passar a Letícia? Vou passar, a Manuela mandou para ela mesmo Não, fala esses que é o que eu conheço Que é o Tomé, o Léo, que gato Eu não faço ideia de quem são esses três É o Gabi, pera, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu mostrar Não sei se Tomé, porque a Manuela falou desse cara o dia inteiro Ele tem... Má, não importa Letícia, ele fala de você o dia inteiro para mim Ele é louco para te pegar Ele é louco para te pegar Você não está entendendo Vai, vai Mário Júnior, Vitor Ele já pegou E o Renato Garcia e o Tino Eu sei Vitor passa muito longe Bom, então eu pego o Renato E penso no Mário Eu passo Nessa situação Perdão, me escrevi errado Eu passo, Vitor Penso no Mário E pego o Renato É por causa do dinheiro Óbvio Então você está ensinando Que um cara não é suficiente para pegar isso Você está fazendo o meu papel de menina aqui Não, deixa eu ver É muito isso O próximo você vai falar que é o TikToker Que a gente acha bonito Porque um monte de gente já conhece eles Eu conheço dois TikToker Eu não conheço eles muito bem Eu acho que estou a ver Luiz Aparente Luara Namora Perfeita Ah, do mesmo jeito Finge que não namora E... Bela Fernandes Nossa, Bela Fernandes É a perda Essa aqui Todo mundo conhece Com certeza Mano, eu sou perdido Esses dois caras Coloca a Vivi Essa, ela é perfeita Eu passo a Luara Penso no Luiz Aparente Eu pego a pessoa Ela é perfeita, mano Perfeita Ah, o Vini Leal Felipe Leal E o Foganoli Nossa, não tem nem como Foganoli Quem é Foganoli mesmo? Aquele leirinho Nossa, perfeita Ele é perfeita Eu pego ele Eu pego o Foganoli Eu penso no Vini E passo no Felipe Meu é igual O que? Meu é igual dela Pego o Foganoli Penso no Vini E passo no Felipe É o contrário O que tinha que ser na real Não Você não sabe o que é a cola Claro que sim Posso fazer uma cola pra Manoela? Não Pode? Pode Tomé Henrique Bastegui Nossa, você não vai se pegar Ninguém sabe o que é esse maluco É amigo nosso Amigo nosso Que merda Tomé, Léo Alves e Gabi Vai Não, não, não Não é difícil não Eu passo o Léo Alves Eu passo o Léo Alves Eu penso no Tomé Mentira Eu pego o Tomé E penso no Tomé Mas o Léo Alves é mais bonito, velho O Léo Alves é mais bonito Nesse eu Eu passo o Tomé A irmã dele é casa Eu passo o Tomé Eu penso no Léo Alves Nossa, Léo Sua irmã é muito linda A Julia e a Letícia Beijo, Sofia Sei lá Julia e Letícia Deu? Deu? Falta mais uma Uma, última 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 pra você Tem? Tem que ser aquela, mano Não dá Tem que ser aquela, velho Eu sou com outras três Vem cá Outras duas Não, não, não Aquela, tá Aquela com outras duas Quem? Só fiz espanha Ah, não Só fiz espanha A esponha ele pega De qualquer jeito A esponha não Não Letícia Ruiz Eu vou pegar meu pai um dia Tá, Letícia Ruiz É... Vivi Vanderlei E sobre espanha Eu passo a Vivi Vanderlei Agora o jogo pega fogo É, quem mais? Deixa eu ver se põe aí Cuidado que ele vai postar vídeo chorando nos stories O ex-namoradinho da Letícia vai postar stories falando assim Ai, que ele era morre Eu achei que ele era morre Eu achei que ele era morre Eu achei que ele era morre Eu vejo Eu vou bater na rua Galera, não dá Galera Se vocês quiserem que eu traga a Letícia Porque eu vou trazer a Letícia pro canal Perdão, Sofia Perdão A Letícia e o Cauã pro canal Os dois juntos Então deixamos o like Porque se tiver bastante like Eu vou trazer os dois Eu quero ver no que vai dar É isso Beijo Se inscreve no canal Amo vocês Amo vocês Amo vocês Amo vocês Letícia Letícia É apaixonada Vamos postar vídeo da Manuela dormindo Vamos postar vídeo da Manuela dormindo Amo vocês Amo vocês